Olá, você que acompanha o 3 séries, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o gênero da comédia. Antes, como sempre, peço aqui pra você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. E também peço pra você ativar o sininho pra receber as notificações de vídeos que são postados por aqui. Também, aquela coisa de sempre de curtir e compartilhar e seguir as redes sociais e os sites que estão linkados na descrição, que é por lá que você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, música, literatura, games e muito mais. Antes de falar sobre 4 tipos de comédia que você pode encontrar, tanto na literatura quanto também em algumas produções do audiovisual, aqui vamos dar primeiro um resumo do resumo do resumo do resumo do que é o gênero comédia. O gênero comédia é um gênero de ficção que consiste, basicamente, em que o intuito dela seja trazer humor e também divertimento para o público. E isso acaba induzindo ao riso. Com muitas coisas envolvendo os gêneros, ele começou, na verdade, na Grécia Antiga, em que as peças que eram consideradas de comédia, nada mais eram aquelas que tinham um final feliz. Dentro do audiovisual, esse gênero, geralmente, e novamente, comédia, é muito sobre o que ele... Nos Estados Unidos eles usam o termo umbrella, que é o guarda-chuva, porque... Exatamente. E tem outros gêneros guarda-chuva, por assim dizer, dentro do audiovisual e da literatura, em que se consistem, basicamente, em um centro e que acaba se espalhando. Tem vários galhos, tem vários arames ali, que acabam também construindo esse gênero em sua totalidade. E no audiovisual, o gênero da comédia, geralmente, é algo considerado leve, em que a questão do humor está muito relacionada a cotidiano, né? A incidentes divertidos que acontecem no cotidiano, e que mostrem que os personagens acabam superando as diversidades com essa leveza, com esse divertimento. Não é nada... A forma com que eles acabam superando essa adversidade não é através de choro, não é através de brigar com todo mundo. É algo mais divertido, mais leve, exatamente como eu já falei algumas vezes aqui, senão vou me tornar repetitiva. Então, é algo mais tranquilo, de alguma maneira. Eu vou acabar falando aqui sobre quatro subgêneros, dentro desse supergênero que é a comédia. Vou começar falando sobre a farsa. A farsa é um subgênero em que o entretenimento acontece através do absurdo, através do exagero. A farsa acaba trazendo bastante humor físico para suas cenas, e também o absurdo é deliberado, né? Então, ele está ali, por estar ali, ele é consciente. Tem a sátira, a paródia e a zumbaria também estando presente, e isso é sobre personagens, lugares, eventos reais, situações. Tudo isso pode ser zombado, pode ser ridicularizado dentro da farsa. E, novamente, isso está dentro do que a taxodermia dos Estados Unidos acaba trazendo para o gênero e também para suas produções, de alguma forma. Então, tem alguns elementos que acabam se cruzando com outros, mas estão ali presentes nesse também. Estão A Mediária Domada, clássico do William Shakespeare, O Grande Hotel Budapeste, de Wes Anderson, que foi aí que começou o meu amor por ele, e o musical também, que é uma das minhas coisas favoritas já feitas na humanidade, que é o musical Os Produtores, que brinca muito com essa questão do absurdo e chega a ser realmente ridículo e é incrível, de muitas maneiras. Se você não assistiu ainda, seja o musical da Broadway, seja filme, seja qualquer coisa envolvendo os produtores, assista. É incrível, de verdade. Agora eu vou falar sobre o surrealismo e o absurdo. Esse tipo de humor tem como a base a violação da liberada, do raciocínio causal, que aí eu vou ler rapidinho, porque é meio necessário. O que é raciocínio causal? São as observações concretas que sustentam certa causa e efeito, para ser novamente o resumo do resumo do resumo do resumo. Dessa forma, esse gênero, esse subgênero da comédia, ele produz eventos e comportamentos que podem ser considerados ilógicos e, obviamente, isso tem como base o surrealismo das artes plásticas, então, das artes plásticas como pinturas, das esculturas e tudo mais. Entre as produções que são consideradas do surrealismo estão A Lagosta, Birdman ou A Inesperada Virtude da Ignorância, que foi o que o Michael Keaton concorreu ao Oscar, e também o filme de 2016, Um Cadáver para Sobreviver, em que o Daniel Radcliffe interpreta um cadáver. E é absurda também. Então, por isso que está classificado ali. E agora eu vou falar sobre a comédia mais sombria, que eles chamam de Dark, mas não tem exatamente uma tradução tão boa aqui mais no Brasil, então vamos colocar com a sombria o combo mais mórbida, como ela também é conhecida. Esse estilo de comédia, geralmente, ele traz... É uma conversa, é uma forma de diálogo, de uma forma mais leve, sobre temas considerados tabus. E, geralmente, esses temas considerados tabus são aqueles mais dolorosos, são aqueles um pouco mais sérios do que as pessoas estão acostumadas. Nessa parte que eles chamam de Black Comedy, ou Dark Comedy, no inglês, tem relação, por exemplo, com... Não relação, mas não é para ser confundido, né? Mas tem ali questão de cor com a Blue Comedy, que, por exemplo, ali junta passos, coisas de nudez, coisas mais obscenas, né? E, enquanto aqui, é exatamente essa coisa mais sombria, mais sóbria, mais exatamente séria. E, nesse caso, o interessante é que podem, muitas vezes, ter o desconforto como base, né? E o desconforto pode gerar, por exemplo, pensamentos um pouco mais profundos dentro dos seus personagens. Entre diversos projetos que podem abordar isso, que abordam isso de alguma maneira, estão, por exemplo, Barry, Succession e The White Lotus, da HBO. Está a série Treta, da Netflix, a série antológica. O filme O Menu, de 2022, que tem as mesmas pessoas por trás de Succession. O Triângulo da Tristeza. E também o filme A Favorita, de 2018. E, por fim, eu vou acabar falando aqui sobre sitcom, que muita gente não sabe, mas surgiu no rádio e ele foi, obviamente, se transformando para o que a gente conhece hoje como um dos principais gêneros de comédia da TV mundial. E esse subgênero nada mais é do que comédia focada em um grupo de pessoas em comédia de situação. Sitical nada mais é do que a abreviação de comédia de situação, ou Situation Comedy, em inglês. Então, essa série é focada exatamente nesse tipo de situação, de dia a dia, geralmente, envolvendo uma série de personagens. Obviamente, isso foi mudando ao longo do tempo, mas era mais comum que ele fosse gravado em frente a uma audiência, ao vivo, ou, por exemplo, em alguns casos, como How I Met Your Mother, que é um dos exemplos, que parte era gravado em frente de uma audiência, em frente de um público, outra parte era exibida para o público, e aí inseria-se, e se insere as cizadas na pós-produção. Além de How I Met Your Mother, estão casos como Chaves, estão casos como Friends, Mother and Family, The Office, Parks and Recreation, 30 Rock, Big Bang Theory, Booking 99, New Girl, e, mais recentemente, About Elementary, que é, talvez, o principal nome de sitcom atual nos Estados Unidos. O vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que você goste, compartilhe, se inscreva no canal, caso você não esteja inscrito, ative o sininho para receber as notificações, deixe nos comentários quais são as suas comédias favoritas, seja em filme, seja em série, seja em livro, peço também para você curtir, seguir as redes sociais e o site, que estão todos linkados na descrição, que é por lá que você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, da literatura, música, games, vitrine, críticas, dicas e muito mais do que está acontecendo no cenário da cultura pop. Até a próxima.